Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Pessoal, eu quero falar com você, beneficiário do Auxílio Brasil com o final do NIS 6. Hoje, sexta-feira, dia 25 de março, o seu benefício já deve estar depositado na conta social digital do aplicativo Caixa Tem, tá? Mas caso você não queira estar movimentando pelo aplicativo, você pode também estar movimentando na Casa Lotérica ou até mesmo no Terminal da Caixa Econômica Federal, tá bom? Ali você pode fazer saques e pagamentos. Pessoal, lembrando que hoje é sexta-feira, então sábado e domingo não tem pagamento do Auxílio Brasil, tá? Volta na segunda-feira, dia 28 de março, para o final do NIS 7, tá bom? Então, não se esqueça, pessoal, hoje, sexta-feira, final do NIS 6, o seu pagamento já está liberado em conta. Agora, eu quero falar com os beneficiários do INSS. Hoje, dia 25 de março, inicia o pagamento para quem recebe até um salário mínimo, tá? Então, beneficiários do INSS com o final do NIS 1, hoje o seu benefício já deve estar na conta, tá? Então, basta estar se dirigindo onde você recebe ali, tá? Na instituição financeira, onde você saca o seu benefício, tá bom? E lembrando também que o INSS não faz pagamento sábado e domingo. Então, volta na segunda-feira, dia 28 de março, com o final do NIS 2, tá? Mas hoje, final do NIS 1, para quem recebe um salário mínimo, tá? Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido. Eu deixo um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.